Eu te tava mamar na boca, Neiquinha. Neiquinha, eu te tava mamar na boca, lembra? Lembra assim. Olha como você tá bonitona agora. Neiquinha, olha aqui. Eu te tava mamar na boca. É, mamar. Você pareceu uma... Uma lombrica de... É sim. É sim. Você é muito bonita. Mas que você é uma cata difícil, você é, hein? É sim, Neca. É sim. Mas por que você é chata? Você é muito chata. Hã? É chata, feia. Renata bonita, né, pai? Bonita que eu sou. Ela é tão bonita, hein? Neuquinha. Neuquinha, na hora que o Franco te pecar, você bate nele, Neuquinha. Não? Mas por que? É seu irmão? É. Oh, meu Deus do céu. Mas por que? É sim. Mas é sim. É seu irmão. É. Aí, cara. Gente do céu. Sai desse corpo. É sim. Mas é verdade. Ela é tão chata, gente. Olha aí. Não tô nem apertando. Ela é tão chata. Ela é tão chata. Né? O... Neuquinha é... Vincuizinha. Olha o sonho. É sim. É bonita. Neuquinha, hein? Oi. Ah, de cadeia. Ah, Franco. Franco, Franco, Franco. Senta aí, Franco. Deixa a nequinha quieta, Franco. Lá, com o seto pensando nisso, Franco. Lá, com o seto pensando nisso. 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 Tchau.